Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Fernando Tutor e ISEC, seu canal de tecnologia. Esse vídeo aqui é do quadro Rapidinhas F-Tech, é apenas para te falar que a Apple disponibilizou e liberou agora de forma oficial o iOS 15.5. Para você que já estava na versão do iOS 15, pode sim atualizar agora para o iOS 15.5. Lembrando que todo mundo sempre pergunta quais são as novidades, eu posso te falar sim que nessa atualização não tem muitas novidades não. Olha só, nessa atualização a Apple disse que vai trazer sim algumas novidades ali para o App Podcast. Lembrando que na verdade essa atualização ela traz sim mais correções de erros, tá bom? Mais correções de erros e algumas novidades apenas ali nos botões ali do App Podcast. Nessa atualização ela disse e corrige um problema que as automações do App Casa, quando eram acionadas por pessoas chegando ou saindo, poderia ter sim algum problema. Lembrando que sempre tem alguma outra correção em relação à bateria e alguma outra situação que você talvez encontrava aí no dia a dia, isso no iOS 15.4 e agora sim na versão 15.5, certamente essas correções elas foram feitas e você não encontrará mais esses problemas. Mas vale ressaltar que essa atualização não é tão importante assim, porque já tem muita gente dizendo que continua enfrentando sim alguns erros, alguns problemas, mesmo quando atualizou agora sim para o iOS 15.5. Na minha opinião, eu sim vou atualizar porque, claro, eu sempre gosto de manter meu telefone atualizado. mas é muito interessante sim você deixar aí embaixo nos comentários e dizer o que você vai fazer. Vai atualizar ou você já vai esperar o iOS 16? Aproveita, se inscreve no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!